Oi turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de agosto, sexta-feira, já chegamos a mais um fim de semana, né? Quem é que tá com saudade da escola Logos? Eu! Quem tá com saudade dos coleguinhas? Eu! Quem tá com saudade de tomar banho de piscina? Eu! E de brincar no parquinho? Eu! Eu também tô, turminha. A professora tá com muita saudade de brincar com vocês, de abraçar vocês, né? De ficar assim, meio curtinho de vocês. Mas nós temos que esperar, né? Mais um pouco. Então vamos agradecer ao Papai do Céu por esse dia. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela minha saúde, pelo ar que eu respiro, pelo sol da manhã. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem abençoado a nossa família. Abençoe o Papai do Céu da escola Logos, todos que fazem parte da escola Logos, que logo, logo possamos estar juntos. Em nome de Jesus, amém. Aí agora falta aquele sorriso, né? Aí, muito bem. Então, turminha, nós estamos estudando natureza e sociedade sobre os animais, não é verdade? Então, turminha, nós vamos trabalhar, estudar, aliás, e aprender sobre os animais. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns animais mamíferos. O que é isso pro mamífero? Significa que mama no peitinho da mamãe, né? Então, ó, esse daqui então é o primeiro, ó, um panda. Panda é o mamífero, que ele mama na mamãezinha dele. Coelho. Agora esse aqui quem vai falar são as meninas, ó. Isso, porco. Agora os meninos. Vaca, vaca também. Todos que eu vou mostrar pra vocês são mamíferos, tá bom? Cachorro é mamífero. Ovelha é mamífero. Onça. Onça também é mamífero. Onça também mama na mamãe, quando é filhotinho. E o gato. Então, turminha, esse é a diferença. Por exemplo, vamos dar um exemplo de algum animal que não seja mamífero. Sapo, por exemplo. O sapo, ele não é mamífero, né? Deixa eu ver algum outro. Cobra. Cobra não é mamífero. Quem não mama no leite da mamãe. No peitinho da mamãe. Então, são só esses que a Pro mostrou, né? O gato, panda, onça, ovelha, coelho, cachorro, vaca, porco, né? Todos esses são mamíferos. Todos esses aqui que a Pro mostrou pra vocês, tá bom? Agora, você vai lá no seu livro. Aí, turminha, você vai pegar e vai ligar aqui, ó. Os animais, os filhotinhos da mamãe. Vai ligar o cachorrinho na mamãe. O porquinho, né? Na sua mamãe. Cada um com a sua mamãe. Não vai ligar o gato na vaca, não. Porque a vaca não pare gato, não. Né? A vaca pare bezerrinho. Que depois vai virar vaca. Ou boi. Aí, na outra página, você vai observar. Fazer atividade de observação. Você vai olhar pela sombra. Quem que mora na árvore? Quem que mora nas árvores? Opa! Tá vendo? Quem que mora no ninho? Quem mora na árvore? Quem mora na casa? E aí, você vai cortar, tá? Pede ajuda aí de quem tá te orientando com as atividades. Você vai usar a tesoura e cola. Tá bom? Então, faça com capricho. Beleza? Faça, faça direitinho e obedece quem tá ajudando você, tá bom? Porque quem tá ajudando você é o mamãe, o papai, o vovô, o vovó. E ele tá tendo todo o carinho, toda a dedicação pra ensinar atividade pra você. Tá bom, meu amor? Então, fica com Deus. Então, hoje nós estudamos sobre os animais mamíferos e os animais e as suas casas, né? Por exemplo, o macaco, ele mora onde? Ele mora no aquário? Não, não, né? Então, cada um tem o seu tipo de lar, o seu tipo de casa que eles gostam. Que eles são adaptados a morar. Tá bom, turminha? Um beijo e faça atividade com muita dedicação, tá bom? Até mais! Um beijo e faça atividade com muita dedicação.